Montar o feitiço na encruzilhada pra me desculpar Não adianta, não adianta que eu também sou de lá Meu pai é Ogum, meu pai é Ogum, minha mãe é Manjá Trabalhei com seu sete que é meu cumpadre, foi lá de Manjá Não adianta, não adianta que eu também sou de lá Você não tem força, você não tem força pra me desculpar Você vai penar, você vai penar Você vai penar, você vai penar Montar o feitiço na encruzilhada pra me desculpar Não adianta, não adianta que eu também sou de lá Meu pai é Ogum, meu pai é Ogum, minha mãe é Manjá Eu falei com seu sete que é meu cumpadre, foi lá de Manjá Não adianta, não adianta que eu também sou de lá Você não tem força, você não tem força pra me desculpar Você vai penar, você vai penar Você vai penar, você vai penar Agora bate cabeça e pede malheita em todo o mar Você tá devendo, você tá devendo, eu tenho que pagar Agora bate cabeça e pede malheita em todo o mar Você tá devendo, você tá devendo, eu tenho que pagar Você tem que pagar, você tem que pagar Você tem que pagar, você tem que pagar Ararue, échueiá Você tem que pagar Echueiá Echuei Ararue, échuei Echunangá Echuei 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 Oh, meu irmão, barata, a bota do seu cavalo Andando, eu tô aí Olha a gira da mãe aí, que ela tá precisando Eu tô aí, meu Tô aí, ô Tô aí, minha filha Olha o teteiro, seu pé na branca, seu guiara, que tá precisando, eu tô ajuda Você manda ela de manaca ou de botar O que te mandou botar, mo Tá, meu Tá cuidando, meu Echuei Echuei Echuei, mochilangá Echuei 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 Echuei